Puts, é o Pac-Man. Esse é o Pac-Man, na verdade. Que que bicho é esse daí, na verdade, cara? O... O Age Yellow Smiley Thing? Sim, mas ele é do quê? É... Ele tá de skin de... Que é skin de pelúcia, mas é tipo... É o Pac-Man. É o Pac-Man? É. É uma fusão do Pac-Man com um bicho de termo japonês. Pô! Ah! Corre, Rami! Tô com 30 de vida porque eu levei uma bocada dele. Você tomou uma bolada dele. Ah, foi bolada que eu levei? É, tá. Mano, por que que tem um... 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 Virtual Boy aqui, mano? Cara, eu tô sem vida, mano. Tô sem vida. Mano, o cara me atingiu fora da hitbox. Normal, né, mano? O jogo do Roblox é assim mesmo. Nossa, o Goku tá na cal. Infelizmente, não. Ele não consegue ficar na cal. Seria legal se ele comprasse a máscara também. Eu morri. É, eu vi... Eu já tinha visto que você tinha morrido. Faz tempo que você morreu. Eu também... Eu também sou uma bola. Ai! Ai! O Pac-Man deu uma bolada, cara. Ele jogou as bolas dele em mim. Por que que você não avisa eles? Já que eles estão ali no chat. É só você falar no chat, ué. Eu tô que preguiça. Nossa, meu Deus do céu. Você não serve pra nada também. Fala, boca. Eu tô te dando conteúdo. Meu Deus do céu. É o Godzilla, gente. Corram. Eu fiz um Godzilla ficar muito puto uma vez. Por quê? Porque eu sobrevivi a ele. E ele ficou o rádio inteiro me perseguindo, não conseguindo me dar um dano. Ah, tá. Ele falou que ia enviar fezes pra minha casa. E é o quê? Ele falou no chat que ia enviar fezes no envelope pra mim. Meu Deus do céu, cara. Pô, você acha que uma ameaça de morte dá medo, mano? Isso aí que dá medo. Imagina se você receber a ameaça de fezes. Tá medo, verdade? É esse Godzilla nas minhas costas. Alguém morreu. Olha, eu tô ouvindo o barulho dele. Ele tá bem aqui em cima. Será que eu vou na direção? Eu ouvi ele matigando os ossos de uma pessoa. É, eu também ouvi. Eu também ouvi. Ele tá aqui em cima. Eu tô indo bem na direção dele, cara. Só pra eu não ter procurado, né? Terminou esse objetivo de você primeiro, a noob. Eu perguntei alguma coisa? Não perguntei nada. Então, cala a boca, tá bom? Que bonitinho. Ele tá vindo pra cá matar a gente também. Ele não vai. Ele não tem coragem. Ele tá aí. Ele tá aí. Vixe. É o... É, de novo, mano. Outro Godzilla que tá na sua cola, né? Também com o rabão desse aí, né? Acabou. É muito engraçado você morrer. Se você conseguir completar a missão, cara. O que eu acho que não vai ser fácil. Vai, Rami. Corre, Rami. Corre, Rami. Pra frente, pra frente, Rami. Pra frente. Você não vai morrer, né? Eu vou. Eu vou pra caralho. Ah, ele manda pra... É, eu morri. Que bosta, cara. Ui. Acho que eu não vou conseguir completar o objetivo não, Rami. Eu vou morrer mesmo. Porque se for você... Porque se for você... Já garante que não vai... Que não vai dar... Na verdade, eu acho melhor não completar o objetivo. Porque, querendo ou não, eu vou ser monstro primeiro que você, né? Mas isso é bom. Não, porque... É, eu já vou ser monstro primeiro que você. Mas eu gosto de solzão. Ah, cara. A Bloodmare foi justo pra cima de mim, cara. E eu tô sem estamina. Se você morrer pra ela, você deve ser muito isso que bicho. Ela caiu sozinha no buraco. Você é muito cacuda. Ela tá focando em mim. Ela tá focando em mim. Eu tô agorrendo. Mano. Ai, que susto. Mano, eu tô focando em mim, Rami. E eu tô sem estamina. Eu tinha que seguir antes. O que que isso tem problema? Qual que é o problema meu? Meu Deus, ela caiu no buraco ainda. Por que que ela tá focando em mim? É porque o meu z-mail é assim, né? Ela foca na primeira pessoa que ela vê até... Ai, caramba. Ah, eu terminou os objetivos. Sai de mim, demônio. Ah, eu coloquei os objetivos. Que bom, que bom. Ah, que bom. Assim a gente já sabe quem vai ser o monstro na próxima. Se ninguém completar os objetivos mais, né? É o Weird Mask, né? É. Usa no primeiro... Já usa antes mesmo da partida começar, tá ligado? É, só de comprar já fica equipado. É, vai aparecer na próxima rodada. Ok. Nossa, perfeito. Basicamente o que eu quero fazer é... Eu só posso usar as traps. Ah, eu não posso matar. Entendi a sua ideia. Caramba. A única coisa que eu vou poder fazer é usar... Ah, traps. Beleza, eu usei. Vocês vão ter que matar por mim. É. Eu já tô fazendo isso. Já tô matando um cara aqui. Tá, só assim. Ah, peraí. Esse aqui não é o... Quem é esse cara aqui? Não, não é. Eu acho que não. Meu Deus. Esse bicho é muito lento. Eu não posso atacar. Eu não posso atacar. Esse bicho é muito lento. Esse cara é pior ainda. Meu Deus. Eu matei um cara já. Eu já matei um cara. Aqui. Não tem como correr. Eu não consigo correr. Tá. Caramba. Oh, na moral. Isso aí que você falou foi muito criativo. Tá. Caiu na treva. Caiu na treva. Aqui. Aonde? Aqui. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Droga. Por que que eles podem correr ou não? Isso é muito injusto. Quem é que ele chegou, hein? Aqui. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Vou matar, vou matar. Matei. Consegui o Muhammad. Ai, caramba. Deu certo. Deu certo. Tem um ali. Tem um ali. Eu tô indo. Eu tô indo atrás dele. Graga. Ué, como que um player morreu? Rami, você matou um cara. Não. Ah, tem outro zumbi. Ué, você não tá gravando não, né? Tô gravando sim. Ah, não. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Ele tá... Ele tá... Não tá piando. Ai, caramba. A gente tá conseguindo. O que? Tô zoando, tô zoando. Pô, a gente tá conseguindo, mano. Ela vai cair na trepe. Ela vai cair na trepe. Isso! 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 Só falta um! Vai cair na trepe, pessoal. Bora, 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 bora. Bora, bora. Meu Deus, não é possível. É verdade que vai dar certo, cara. Não é possível. Vai... Vai dar certo, cara. Ele tá lá em cima. Ah, ele tá... Ótimo. Acho que ele tá aqui. Não, ele tá aqui em cima. Vai lá em cima. Eu vou ficar aqui embaixo. Ele pode pular aqui pra baixo. O Niko é dando uma calça. Tá, ele tá aqui. Vamos pro meio, vamos pro meio. Ele tá ali em cima. Vão. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Eu bati, bati nele. Consegui dar um tapa nele. Ele não vai cair na armadilha. Ele tá acertado. Ele caiu! Ele caiu! Meu Deus! Ele caiu! Pega ele, pega ele, pega ele! Mano, a gente conseguiu! A gente conseguiu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Deu certo! Meu Deus! Meu Deus! Tô fudendo, Rami! Caramba! Cara, eu não acredito que deu certo, Rami. Tô fudendo, deu certo, cara. A gente matou todo mundo. Isso nunca mais vai acontecer na vida. Opa! Matei o Vick. Matei o Vick com pulo. Eu vou matar o Nico. Não vou nada. Ele tá FK. Opa, Rami! Pô, eu ia te assarar, véi. Matei também. Vagabundo. Eu quis fazer esse desafio porque eu vi isso num canal gringo, né? Aí... Que canal que você viu? Eu vi num canal gringo. Aí eu pensei. Nossa, isso foi muito engraçado. Eu quero tentar fazer. E conseguiu! Ele ganhou a partida? Ele ganhou a partida também. Pô, mas a gente também teve muita sorte, né, cara? A gente caiu um monte de gente ruim no... Contra... No time contra... Ah, eu ganhei. Nossa, cara. Foi por muito pouco que você ganhou, hein? Pô, a Rosemary é o... A Rosemary é o que fez eu ganhar dinheiro no jogo pra conseguir comprar as coisas. O cara quer se vingar, mano! Sabe aquele último cara que todo mundo se juntou pra matar ele lá no final quando a gente tava de máscara? Sim. Eu acho que ele ficou pistola, ele colocou a máscara agora. É, eu tô vendo. Ele tá me dando dano. Eu acho que ele ficou bravo, mano. Tipo, focar na pessoa por causa de amizade? Aí é tudo bem, né? Mas quando você faz isso, quando você nem conhece a pessoa, mano... Vai, me mata, vai. Me mata logo. Mano, eu não ia morrer por esse veículo, mas esse... Me perseguiu na partida inteira. É, cara. Mó vacilo isso, cara. O nosso round foi engraçado porque... Pelos motivos óbvios, mas não, você só é... Ai! Você tem sorte que o Vapor não teleportou pra você? É, eu vi. Pior que é, tipo, eu nunca joguei com Vapor e eu só joguei uma partida de Grossmab na minha vida. Que eu gastei... Caramba, mano. Caramba, o esqueleto ainda me bateu, cara. Imagina se eu morresse pro esqueleto, mano. Não, é o Goku. O Goku é bom, mano. O Goku não é fácil de ganhar do Goku, cara. Ele é viciado no... Pô, mano, é incrível como é fácil zicar as coisas, cara. Mano, eu amo o personagem do... 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 Do Nico, mano. Eu amo a... A... O negócio dele. NÃO! Corre, Nico! Não, Nico! Não morre, Nico! Não morre! Não morre, Nico! Ele me pegou. Corre, Nico! Corre, Nico! Eu distraí ele! Corre, Nico! Corre, Nico! O Nico sobreviveu, pelo menos. Cara, eu não vi o buco até agora. Nico, você morreu, Nico! Corre... O meu sacrifício foi em vão, Nico! Na próxima eu nunca mais me sacrifico. Nunca mais vou me sacrificar por você, Nico. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixe de gostei. Inscreva-se no seu canal. Ative o vídeo de não ativar a saída para ver mais vídeos. Entre no seu canal e na descrição. Bom, vou deixando esse vídeo por aqui. E... Valeu! Tchau! Tchau!